Lili foi ao jardim e encontrou uma linda flor Chorando à espera de alguém que ficasse com ela Então Lili falou pra Dona Flor, não chore mais assim Porque vou te levar para presentear o meu amor Porque vou te levar para presentear o meu amor Lili foi ao jardim e encontrou uma linda flor Chorando à espera de alguém que ficasse com ela Então Lili falou pra Dona Flor, não chore mais assim Porque vou te levar para presentear o meu amor Porque vou te levar para presentear o meu amor Porque vou te levar para presentear o meu amor O meu amor Porque vou te levar para presentear o meu amor